Um caso chamou a atenção agora foi da vizinhança lá do Jardim Zuleika, em Lusiânia, aqui o nosso entorno, em Goiás. Um homem, cara, tem invadido casas ali na região e o cava tem furtado diversos animais. Isso mesmo, animais. A última vítima foi o Rodolfo, cara. E ó, vocês vão conhecer o Rodolfo. É um pato cego de uma moradora lá, mas a bichinha tem aquele amor pelo patinho dela, né? Bichinha é ceguinho e tudo mais. Mas levaram o Rodolfo. Levaram. Cadê o Rodolfo? Vou fazer uma campanha. Rodolfo aí, ó, sendo sequestrado. Os vizinhos afirmaram, cara, que o ladrão já levou aí pelo menos 17 galinhas nos últimos dois meses. Deve ser que a dieta dele deve ser igual do John John aqui, pô. Só frango e batata doce, sabe? Só frango e batata doce. E aí ele tá levando os frangos todos. Aí não encontrou o frango, vou levar um pato. Vou levar um pato. É, diz que ovo de pato também é mais forte que os ovos da galinha lá, né? Pronto, tá aí, ó. Tá aí, levaram aí o Rodolfo, gente. Segundo a família, só nessa casa aí já foram quatro furtos. Mas dessa vez a tristeza é bem maior. É que o pato, gente, o Rodolfo aí é um pato de estimação. Tu avali-se esse miserável que come o Rodolfo. Tu avali-se. Olha lá o Rodolfo lá quando era pequenininho, olha. Tá mais bem criado que o Francinaldo que trabalha aqui com nós. Olha lá, ó. Pelo menos o Rodolfo vive solto. O Francinaldo aqui não tem esse direito não. De casa pro trabalho, de trabalho pra casa e acabou. Olha lá o Rodolfo dando rolê, ó. É de estimação, gente. Criado aí com muito amor, muito carinho. Tá vendo, ó? Carinho de todo mundo lá. Ele foi encontrado cego na rua. Virou o xodó lá da família, viu? Situação, né? Pra ajudar a pegar esse ladrão aí, você pode ligar o Disque Denúncia da Polícia, que é 197, viu? É 197. Sua identidade não será revelada. Mais fácil de você saber aí quem é o Rodolfo. É que o bicho é o ceguinho. O bicho é o ceguinho. Tá certo? O Danilo, cara. Tá lá e vai mostrar pra gente ao vivo, inclusive. Danilo! Já virou rotina nessa área aí e levaram embora até o Rodolfo? Maché, é com você. Boa tarde. Oi, Fred. Boa tarde pra você também e pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Balanço Geral. Virou rotina e tem sido uma dor de cabeça enorme para os moradores aqui do Jardim Zuleika, na região do Jardim Gá, aqui em Lusiânia, viu, Fred? Esse ladrão de galinhas, podemos dizer assim, um termo literalmente, né, que pode ser usado pra este rapaz aí. Ele tem invadido essa casa aqui, este galinheiro aqui, Fred, e levado, então, essas aves, viu? Da última vez que ele esteve aqui, Fred, que foi no dia 26, que foi na última quarta-feira, olha só, Fred, ele levou pelo menos 15, 15 galinhas deste galinheiro e também um casal de patos. Inclusive, o Rodolfo, que era cego, acabou sendo levado por este homem, por este suspeito. Eu vou pedir o nosso repórter cinematográfico pra dar um giro aqui com a gente, pro pessoal de casa ter uma noção de como ele entra aqui nessa casa. Ele pula, Fred, aquele muro ali, olha, é um muro bem alto, ele tem acesso pelo portão ali, ele sobe pelo portão, consegue pular o muro, depois de ter acesso aqui dentro da casa do casal que mora aqui, que é o Anderson e também a Natália, ele consegue, então, levar essas aves, essas galinhas e também esses patos. Aqui, olha, dá pra ver, é que tem essa tela de proteção aqui do galinheiro, ele sempre, quando entra aqui, ele arrebenta, literalmente, essa cerca e tem acesso, então, a este galinheiro. O pessoal deve estar perguntando também como é que ele conhecia já essa casa, como é que ele sabia que aqui tinha galinhas e tudo mais. Seguinte, essa casa aqui, Fred, ela está à venda. E este suspeito, ele veio aqui ainda em fevereiro com um corretor dizendo que queria comprar essa casa e cresceu o olho nas galinhas. Ele até perguntou para o dono da casa aqui, para o Anderson, a respeito de preços, valores aí, por quanto que ele vendia essas galinhas. Inicialmente, o Anderson não queria vender, mas como estava precisando de dinheiro, acabou vendendo, então, pelo menos cinco galinhas para ele. Cinquenta reais cada uma, ou seja, duzentos e cinquenta reais. O suspeito, Fred, foi embora, dizendo que ia fazer um pix para ele. Mas o Anderson nunca viu esse dinheiro, viu? Não recebeu até hoje. E depois foi essa sequência de furtos. A primeira vez, sumiu, desapareceu uma galinha, o casal deu a falta de uma galinha e até pensou que ela tinha voado para casa ao fundo, que fica bem ali. Depois, sumiram mais cinco galinhas. E nisso, o Anderson achou estranho e pediu que o vizinho, onde tem uma câmera de segurança, imagens para ver o que poderia estar acontecendo. E foram as imagens que ele teve acesso, de um homem pulando o muro dessa casa. E o Anderson, como já conhecia esse suspeito, porque ele veio aqui querendo comprar a casa, supostamente, já viu que era esse suspeito, que era esse rapaz, que estava dando dor de cabeça. E a última vez que esse suspeito esteve aqui, Fred, foi no dia 26, e acabou levando o Rodolfo, que era o xodó da família, um pato cego. Comigo está aqui a dona da casa, que está bem abalada, está chateada com tudo isso que está acontecendo. Era um animal bem especial, que vocês tinham uma ave bem especial, que vocês encontraram ela bem pequenininha e dava todo um cuidado para esse pato, né? Exatamente, Danilo. O Rodolfo foi encontrado minúsculo, pequenininho. A gente criou ele dentro de casa, durante muitos anos mesmo, dentro de casa. Depois a gente resolveu arrumar uma companheira para ele, foi quando a gente resolveu colocar ele no quintal. E depois disso, ele reproduziu, teve vários outros patinhos, inclusive tem muitos outros aqui que já estão até grandes. Mas aí, infelizmente, esse miliante entrou, furtou o Rodolfo, furtou as outras galinhas também, que era o xodó do meu esposo. O Rodolfo é muito querido por todo mundo. E, infelizmente, ele acabou sendo levado, né? A gente só pede que se alguém estiver com o Rodolfo, se alguém comprou, ou se até mesmo ele ainda estiver com o Rodolfo, que devolva para a gente. A gente até paga o valor que a pessoa que comprou, que esteja com ele, que devolva para a gente. A gente paga a recompensa para ter ele de volta. E se ele estiver com ele também, que devolva para a gente. E acaba logo com esse assunto e encerrar essa confusão. Agora, da última vez que seu marido foi cobrar ele, né? Porque ele mora aqui na região, é conhecido. Ele tentou até pagar essas galinhas com uma televisão, não foi isso? Ele chegou a oferecer isso para vocês? Isso, isso. Ele tentou oferecer uma televisão para o meu esposo. Só que meu esposo não aceitou, porque a gente já sabe, né? Que é objetos furtados. E meu esposo disse que não aceita coisa furtada, não compra. Então, ele pegou e falou para ele o seguinte, quando você tiver dinheiro, você sabe onde eu moro, você vai lá e me paga. Só que a partir daí, ele não pagou e veio aqui e furtou mais galinhas e o meu pato. E da última vez que ele veio até a casa de vocês aqui, parece que ele já estava vigiando vocês. Porque foi vocês dois saírem aqui da casa, ele veio correndo para cá e foi o vizinho que avisou, né? Isso. Eu saí, na verdade, de tarde, meu esposo estava trabalhando. Aí, a gente voltando para casa, meu esposo resolveu ir até a mãe dele. Me chamou para ele, eu falei, não, vamos. No que a gente estava descendo, minha sogra mora no setor de chacra, a gente desceu e ele viu a gente na rua. Mais ou menos uns 20 minutos depois, o vizinho liga para o meu cunhado, não foi nem para o meu esposo, ligou para o meu cunhado e falou, corre aqui que estão roubando a casa do seu irmão. E aí, a gente veio, só que quando a gente chegou aqui, a gente já não conseguiu encontrar vestígio dele. Mas aí, quando a gente entrou no galinheiro, estava faltando o principal, né? Que era o Rodolfo. Agora, Natália, é uma preocupação muito grande, porque o seu marido trabalha, você fica em casa cuidando do filho, né? Que tem um ano e quatro meses. É uma sensação de insegurança muito grande, porque você não sabe quando ele vai voltar, né? É, uma sensação de insegurança muito grande. Dentro de casa, na rua, porque ele é uma pessoa conhecida, é uma pessoa que vira e mexe, a gente esbarra com ele na rua. Então, assim, é uma sensação de insegurança e medo, porque você não sabe qualquer hora do dia que ele pode pular o meu portão, arrombar a minha porta e fazer alguma coisa comigo e com o meu filho. Natália, é uma situação muito complicada, muito delicada mesmo. Agora, pensa, né, Fred? Uma família que tem aí os bichinhos de estimação aqui dentro da casa. Esse galinheiro aqui era lotado, tinha muitas aves. Agora, eles estão vendo cada vez mais diminuir por conta, literalmente, de um ladrão de galinhas que não está dando sossego para a família. Pensa que situação. Rapaz, é um pilantra, um filho de uma mãe desse, além do prejuízo, além do prejuízo financeiro, né? Tu vai comprar uma galinha hoje aí, caipira, meu irmão, é 50, 70 conto. Uma galinha caipira criada desse jeito aí, ó. Criada desse jeito aí, é 50, 70 conto uma galinha. Olha o prejuízo de 17 galinhas. Mas vambora aí para a parte da estima. Rapaz, minha avó criava as galinhazinhas dela lá, as galinhas tudo tinha nome. Tudo tinha nome. Minha avó chegava lá, batia nos pratos lá, as galinhas vinha tudo, jogava os trens lá. Isso aí, rapaz, é uma terapia para a família. Só que eu queria saber dela, ela sabe quem é. Segundo ela, sabe quem é. O marido sabe quem é. A população ali já sabe quem é o marginal. Ela já foi denunciar aí na delegacia esse cara específico e falar, ó, esse cara está furtando minhas galinhas. Esse cara furtou meu pato. O cara vai furtar um pato? O filho de uma égua desse, as mãos dele deviam cair. Devia cair. O cara foi furtar um pato cego. O pato cego da senhora lá, que tem o estímulo maior do mundo pelo pato. O dia as mãos dele caiu. Show pra lá o negócio. Aí esse fim do égua já foi denunciado por essa família? Porque, de repente, a delegacia chama esse cara para conversar. Já teve alguma troca ali entre ela, o delegado? Ia se imaginar o Danilo? É um detalhe importante, né, Fred? É essa denúncia aí, para que a polícia tenha conhecimento para começar a investigar isso também e atrás desse rapaz. Vou perguntar, fazer sua pergunta para a Natália. O Fred, lá no estúdio, está perguntando se vocês já registraram o boletim de ocorrência, já que vocês conhecem o suspeito, sabem onde ele mora. Não, ainda não. Inclusive, eu não queria registrar o boletim de ocorrência porque a gente já chegou a ver algumas vezes a viatura na porta da casa dele, está levando ele para a delegacia e no dia seguinte ele já está na rua. Então, assim, no meu pensamento, no meio do meu esposo, a gente pensou o seguinte, não vai adiantar a gente registrar o boletim de ocorrência porque não vai dar em nada. Mas eu vou registrar hoje à tarde. Ok, Natália. Obrigado, viu, pela sua participação aqui no Balão Geral. é a sensação de muita gente, né, Fred? É a impunidade. Registrar o boletim de ocorrência vai preso e é solto no mesmo dia, né? Cara, e olha só, mas o que a gente tem que fazer é lembrar para ela, Danilo, toda vez, e qualquer outra pessoa, rolou um foto, rolou um roubo, o registro da ocorrência vai servir para a estatística da PM para a PM mandar mais segurança para o local.